Olá! Dei uma fugidinha do meu apartamento até aqui, a sacada, para ver o mundo. O mundo existe, a realidade continua acontecendo. Olha o prédio onde eu moro aqui, ó, tem ainda pastilhas nas paredes, que é aquele sistema de revestimento antigo que se põe nas paredes, é coisa dos anos 60, 70, por aí. Então eu estou aqui, olha a cidade, está ao vivo a cidade, as coisas estão acontecendo, o mundo continua girando, apesar de estarmos todos enclausurados, todos isolados em casa. E uma notícia muito importante que eu vou dar hoje, um furo de reportagem que nenhum veículo de comunicação ainda deu, não sei como. Olha o céu, o céu está cinzento, as nuvens parecem pelo de rato, aquele cinza de rato, e é o frio que está chegando. Gente, o inverno está chegando, mudou o tema, mudou o clima, chega de corona, chega de falar de Bolsonaro, da política. O governo brasileiro importou uma frente fria da Argentina para combater o vírus. Olha só as coisas que estamos descobrindo, chega de política, gente, é o frio chegando, vamos nos agasalhar, vamos tomar sopa, vamos dormir melhor, vamos amar com mais calor humano. Então, em té!